Olá a todos! No vídeo de hoje temos um vídeo a testar várias maquilhagens que eu comprei na normal. Espero muito que gostem. Fiz este look e vamos então ver aquilo que eu experimentei, aquilo que eu gostei e aquilo que eu não gostei. E portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, vou começar por mostrar-vos tudo aquilo que eu trouxe de maquilhagem e não só da normal, tenho aqui outras coisas, portanto vou-vos mostrar. Então, trouxe esta base aqui, que na realidade é uma multi-usos base, porque ela tem aqui uma componente de primers, concealer, highlighter e BB cream. É um 4 em Glow Perfector da Maybelline. Já tinha visto este produto pelas redes sociais e estava muito curiosa para experimentar, portanto foi esta base aqui que eu escolhi. Depois, trouxe também estas eye patches, que na realidade eu já experimentei umas desta marca, mas em dourada e gostei muito, portanto trouxe estas duas aqui. Esta azul é de ácido hilerónico e esta aqui é de niacinamida. O ácido hilerónico ajuda a preencher as linhas e rugas e a niacinamida é um ingrediente assim um bocado mais reparador. São dois ingredientes que eu adoro na skincare. Como concealer, trouxe este aqui desta marca, que eu nunca ouvi falar, que se chama The Makeup Library. Ele estava em promoção por 3,80. Tive alguma dificuldade em encontrar o meu tom. Honestamente não sei se vai resultar, mas vamos descobrir. Depois de pó, trouxe este aqui da W7, que é o Set It Up. Eu tenho um pó também da W7, cor-de-rosa e tenho um que se chama Banana Powder, se não me engano, que é um amarilho. E gosto muito dos dois, gosto muito dos pós da W7 e este aqui nunca tinha experimentado, nem visto, portanto trouxe também para experimentar. Depois, como paleta de rosto, trouxe esta aqui desta marca, que se chama Sunkissed Bronze Architect Face Palette. Ela, interessante, ficou aqui um bocadinho suja, mas ela não estava, eu lembro um bocadinho onde ela ia escolhê-las. Enfim... Mas esta paletinha traz tudo aquilo que eu preciso para finalizar a maquiagem de pele, portanto o bronzer, o blush e o iluminador. Depois, trouxe de paleta de sombras, esta aqui da W7. Eu tenho uma nude também da W7 e gosto muito. Esta aqui com estas cores assim, mais primaveris, nunca tinha visto. Estou muito curiosa para experimentar. Ela chama Soft Hues Rose Quartz. Faz lembrar um bocadinho da UDA Beauty. Depois de sobrancelhas, também trouxe este produto da W7, que é o Lift & Tint. Vamos ver. Trouxe um verniz, que achei super giro, da W7. Nunca experimentei os vernizes da W7, vamos ver. Depois, também da W7, trouxe este batom nude e trouxe também dois lip liners. Eu não sabia qual é que eu ia gostar mais e os testers estavam um bocadinho confusos. Portanto, eu trouxe dois para experimentar e já vejo as cores e qual é que eu quero para o look de hoje. Trouxe os tons moody e fling. Ah, e o batom é no tom original. E por último, de maquilhagem, trouxe estas pretenas prestiças. Não sei se vou utilizar hoje, vamos ver. Porque eu vou ter que utilizar mesmo a maquilhagem de hoje para ir a uma festa de anos, que não é aqui em Lisboa. Vou para Aveiro. Vou e venho no mesmo dia. Portanto, eu preciso que a maquilhagem de hoje resulte mesmo. E eu não sei se... pretenas prestiças para o dia de hoje vai ser boa ideia, mas já vamos ver. Já vejo se vou colocar ou não. E por último, de lábios, trouxe este gloss aqui que achei muito giro, que é o da W7 Thick Drip Lip Gloss. Achei giro. Vamos ver se resulta no look de hoje ou não. Ah, e por último, trouxe, que achei bastante útil, este tripé, que ele é ajustável. Portanto, dá para colocar em vários sítios. E vamos ver. Ainda não os plantei nem abri. Vamos ver se eu gosto. E, portanto, foi tudo isto que eu trouxe da normal. Tenho depois também aqui o talão, vou vos dizendo os preços à medida que vou aplicando os produtos. E, portanto, vou começar por aplicar a base, que é então esta aqui da Maybelline. Faz-me lembrar bastante um concealer que eu tinha, que adorava da Maybelline, também era assim com uma esponjinha aqui na parte de cima. Veja, já estou a começar a ver produto a sair. Acho que até nem errei muito na cor. Por acaso, estava com algumas dúvidas. Por acaso, eles tinham lá bastantes testes, só que... Eu, agora, como estou em transição de cor, tinha algumas dúvidas se comprava os tons mais claros ou mais escuros. E depois os subtons também não tinha, assim, muitas opções de tons, honestamente, nos produtos de pele. Então, eu tive alguma dificuldade em escolher. O aplicador, gostei. É bastante suave. Vamos agora ver como é que fica espalhando. E eu lembro-me que este produto aqui da Maybelline foi dos mais caros. Este produtinho aqui foi 12 euros. Foi, sim, dos produtos mais caros. O resto foram produtos bem mais baratos. E, primeiras impressões, gosto bastante do efeito. Fica muito natural. Não tem muita cobertura. Mas, agora vamos ver como é que dura ao longo do dia. E também, se me faz borbulhas ou não no dia a seguir. Eu, recentemente, fiz um vídeo com alguns produtos da Elf. E, na altura, gostei bastante de alguns deles. Mas, depois não resultou na minha pele e fez-me algumas borbulhas. Portanto, vamos ver como é que também a minha pele responde. Agora, vou utilizar aqui este concealer. Que foi, lá está, 13,80. Estava em promoção. Mas, eu, por acaso, achei ele pequenino. Ele é 13,80, mas ela é muito pequenina. Ele tem 6,5 ml. O aplicador é assim. Ele, se calhar, é um bocadinho demasiado escuro para o meu tom agora. É, praticamente, o meu tom de pele. Devia de ser ligeiramente mais claro. Só que, a outra opção que tinham lá, era assim, muito mais claro. Era o meu tom de inverno. E, portanto, eu não achei muito boa ideia trazer esse. Sim, primeiras impressões, ele tem um acabamento meio voludado. Que eu achei interessante. Não é um acabamento muito comum. Em produtos, assim, mais baratinhos. Normalmente, eles ou são luminosos ou super mal. Ele, que até acho que cobriu bem. Eu diria que tem uma cobertura média. Não me parece, assim, nada mal. Primeiras impressões. Isto não está a correr nada mal. Vamos agora para o pó da W7. Este aqui é um pó, assim, translúcido. Estão a ver. Os outros dois que eu tenho, um é cor-de-rosa e o outro é amarelo. Eu gosto muito dos dois. Esta marca aqui também se vende no continente. E tem alguns produtos, assim, muito bons. É uma marca muito barata. Deixem-me ver aqui o preço. W7. Trouxe muitas coisas da W7. Set it up finishing powder. Este pó aqui foi R$ 4,90. Vou experimentar um pó branco no dia de hoje. Espero que não hajam fotos com flash. Porque senão eu estou com a mente que isto reflita. E eu pareço um fantasminha, mas vamos nessa. Vamos nessa. Vamos experimentar. Tentar não colocar muito. Aqui. Concentrar na zona do corretor de olheiras, que é onde sai sempre. Uma maquilhagem mais rápida. Venho com um pincel mais gordinho. Vou colocar também mais um bocadinho, porque senão não vai notificar o suficiente. E vou então colocar o resto na restante parte do rosto. Primeiras impressões, ele matifica mesmo. Deixa a pele bem mate. E tá, agora vamos para a paleta de rosto, Sunkeased. Vem com uma peliculazinha, vamos tirar. Então, tenho algum receio que o bronzer mais escuro seja escuro demais. Portanto, vou para o mais clarinho. E também, eu não sei o quão pigmentados estes produtos são. Portanto, vamos ver. Eu vou colocar só um pouquinho do tom mais escuro. Porque eu estou a sentir falta de alguma definição aqui. Porque este tom aqui mais claro. Não é super pigmentado. Tenho que colocar algum produto para ele pigmentar. Vou colocar só aqui um pouquinho deste mais escuro. Que agora sim, já temos aqui alguma profundidade. Mas ele fica um bocadinho patchy. Eu estou a ver que ele fica um bocadinho patchy. Malta, esta paleta não me está a convencer. Vamos agora para o blush. Acho que ajudou um bocadinho. E agora, por último desta paleta, vamos experimentar o iluminador. Que é muito suave. Não é muito pigmentado. Não é feio, mas não é sem dúvida aquele género de iluminadores que eu gosto. Gosto um bocadinho mais de pigmento. Mas há quem goste assim mais natural. Então, primeiras impressões. Não fico muito fã desta paleta, honestamente. Deixem-me lá ver quanto é que ela foi. Sendo que isso bronze arquiteto paleta foi 6,10€. Mas é assim, traz bronzer, blush e iluminador. Eu não adorei, mas... Enfim. É assim um bocadinho mais natural. A única coisa que eu realmente não gostei muito foi que o bronzer ficou um bocadinho patchy. O blush e o iluminador até se safam. O blush até foi o que eu gostei mais. O iluminador é bastante natural. Mas pronto, são gostos. Quem gosta, sim, de um iluminador mais natural. Vamos passar agora para as sobrancelhas e os olhos. Oi? Para as sobrancelhas vou então utilizar este produto aqui, o Leaf Tint da W7. Deixem-me ver quanto é que foi. 2€. Muito barato. Eu só trouxe este produto. Não trouxe nada para preencher. Se calhar depois vou ter que dar um toquezinho com o meu kit Brow Artist da L'Oreal. Que é o que eu utilizo para preencher. E tinha vários tons. Eu trouxe o Brunette. Fiquei também na dúvida. E acho que se calhar não preciso utilizar mais nada para preencher. Porque ele como é bastante pigmentado. Já dá para fazer assim o preenchimento à mesma medida que fazemos a fixação da sobrancelha. Primeiras impressões. Gostei muito deste produto. Consigo ver facilmente utilizar isto no dia a dia. Agora também vou ver a fixação e se borra e tudo mais. Mas primeiras impressões gostei muito. Está-me a irritar aqui que eu estou toda a pé de chinha. Acho que vou ter que utilizar outro produto aqui para resolver esta situação. Agora vamos passar então para as sombras. Vou utilizar então esta poltinha que eu trouxe. À partida vou utilizar um vestido preto. Portanto tenho aqui alguma liberdade. Por isso acho que vou começar por utilizar o tom lilás. No côncavo. E agora venho aqui com o roxo mais escuro. Que é para aprofundarmos o côncavo. Sinto falta de um tom um bocadinho mais escuro nesta paleta. Mas acho que também é vibe. É assim um look mais pastel. Agora para sombra de brilho temos aqui várias opções. Esta aqui é muito gira porque é um mix do amarelo com o roxo. Depois temos aqui esta roxinha. Nenhuma delas é super pigmentada. São assim mais sombras glitteradas. Esta aqui é mais pigmentada. Esta aqui é mais branquinha. Vamos ver agora a amarela. Esta amarela também me parece bem. Eu acho que... Vou colocar um bocadinho desta branquinha aqui no cantinho interno. E depois o resto vou utilizar esta que é uma mistura do rosto com o amarelo. Que achei uma sombra bem bonita e bem única para uma paleta tão barata. Foi R$ 4,80 uma paleta com 6, 7, 8, 9 sombras. Nada mal. E assim, primeiras impressões pode não ser a paleta mais pigmentada que eu já utilizei. Mas por R$ 5,00 não me parece nada mal. Vou colocar aqui um pouquinho então deste tom mais branquinho no cantinho interno. E agora vou utilizar então este tom que é a mistura do roxo com o amarelo. É super amantelhada esta sombra. Mesmo super gosto imenso. E não é muito comum encontrar este tipo de acabamento numa paleta de sombras tão barata. Eu acho que a câmera não capta, mas na vida real fica assim um brilho lindo. Uma mistura lá está do dourado com o roxo. É uma sombra assim mais cremosa. Tanto que reparem que ela ficou assim mais... Com uma cova de eu ter utilizado o dedo. Muito bonito. Gosto muito. Gostei muito. Bastante surpreendida. Eu vou querer experimentar mais tons. Eu acho que estes tons são assim mais favo, mais partelo. Eu acho que... Eu vi que eles tinham lá mais tons. E provavelmente uma paleta com tons mais profundos, mais vibrantes. Acho que vai resultar bem. Provavelmente vou experimentar mais cores esta paleta. Até porque ela é muito barata. E agora, máscara de pestanas e eyeliner lápis preto. Eu não comprei. Até porque eu tive aqui uma alergia neste olho. E então não quis estar a arriscar. Máscaras de pestanas é sempre um bocadinho complicado para mim. E portanto eu vou utilizar estas que eu já tenho e que gosto. Esta máscara de pestanas que é a Panorama da L'Oreal Paris. E vou utilizar uma sombra preta para fazer aqui um eyeliner. Eyeliner e máscara de pestanas está. Acho que este look está a pedir uma pestana pertiça para complementar. Portanto, vou então utilizar estas que eu trouxe da marca Sussu. Que foram... 5,90€ até achei um bocado de cara honestamente. Mas eu já utilizei umas pestanas pertiças desta marca e gostei muito. Portanto, vamos ver. Já foi há muito tempo, portanto já nem me lembro muito bem que estilo de pestana eu utilizei. Talvez eu utilizei algumas mais naturais ou algumas mais dramáticas. Mas estas aqui são sim mais naturaisinhas. E vou utilizar a minha cola de adubo para mim. Será sempre a melhor cola de pestanas. Para pestanas pertiças. Já coloquei aqui esta. Estão a ver a diferença. Fica muito natural, mas ajuda aqui a definir o olhar e a alongar. Gostei muito deste estilo. São as Lust que eu escolhi. Deixa eu mostrar o que eu fui lá. Que eu estou a dizer errado. Sim, são as Lust. Este modelo é o Lust. Gostei muito. É um modelo assim, mais natural. Mas tinha lá por acaso imensas opções de pestanas pertiças. Eu vejo aqui e inclinoi logo para estas. Também já sei mais ou menos o que é que resulta melhor no meu tipo de olho. Feito. Agora, vamos passar por último para os lábios. Vou então aqui escolher o lip liner. Então, deixem-me só ver o valor do lip liner. Que é W7 de Allrounder. De Allrounder Color. 2,70. Não é muito caro. Portanto, este som aqui é o Fling. Parece-me assim mais rosado. Exato. É um tonzinho mais rosado. Mas eu queria um nude mais nude. Mais castanhinho. Que eu espero que seja este. Que se chama Moody. Também é um bocadinho rosado. Mas eu acho que vou para o Moody. Que eu acho que vai combinar melhor com estas sombras. Que ele é assim um bocadinho mais arrocheado. E agora, vamos ver o batom. É assim, eu não... Eu fui um bocado... Já estava um bocado à pressa depois. Portanto, houve aqui algumas coisas que eu fui no instinto. Estão a ver? Achei, ok. Isto provavelmente vai resultar. E não fiz swatches de tudo. Portanto, agora é que eu estou a fazer. Depois, às tantas, eu como tive imenso tempo a escolher os produtos de rosto. Que é algo que eu sou um bocado mais picuinhas. Depois, os produtos de lábios já estavam um bocado à pressa. Pronto. Uau! Cremoso! Este batom aqui já é assim um nude mais castanhinho. Que era aquilo que eu mais queria. Mas eu até acho que vai ficar giro com o lip liner. Até acho que vai resultar bem. Este gloss aqui é que não sei se vamos usar agora. que ele parece mais rosado. Se calhar vamos usar-no numa outra ocasião. Ou se calhar até vamos usar. Já vou ver. Eu porque ele é bem suave. Estão a ver? Hum! Cheira à chiclete. Cheira bem. Gostei do packaging também. Vamos ver. Vamos começar a colocar, então, o lip liner. O lip liner está... Ele é assim cremoso. Não é super pigmentado. É um lip liner mais natural. Agora vamos ver o batom. Hum! Gostei! Honestamente, não sei se é o tom que fica mais bonito aqui. Por acaso, até acho que o tom do lip liner fica mais giro que este. Portanto, eu até acho que vou tirar este batom. Tenho que ir buscar uma compressa. Vou tirar... Adorei o batom. O batom é muito cremoso. Mas eu acho que não fica nada bem nesta maquilhagem assim mais natural. Portanto, eu vou utilizar o lip liner e o gloss, que eu acho que vão ficar mais gires porque tem um tom mais rosado. E acho que liga melhor aqui com a maquilhagem mais lilás. Estou a ver, então, como é que fica só com o lip liner e com o gloss. Este gloss tem um cheiro que eu particularmente adoro. Cheira a pastilha elástica. É um cheiro super doce, que eu não gostar. Tenham isso e atenção. Eu só amento adoro. Eu acho que fica mais bonito assim. Acho que fica mais natural do que o outro batom. Portanto, acho que vou utilizar assim. E pronto. Eu depois também não comprei fixador. Não me lembrei sequer. Mas acho que de forma geral, até gostei do look. Acho que este batom não fica 100% bem com este look de olhos. Mas, enfim. Foi o que eu escolhi. Portanto, agora vou aceitar. Opiniões gerais. Gostei muito deste produtinho aqui da Maybelline. Acho que vou utilizar mais vezes. Agora tenho que ver como é que a minha pele responde. O concealer. Gostei também. Fiquei bastante surpreendida. Não tinha grande expectativa. E até me parece bem. Bastante natural. Bastante para o dia-a-dia. Não é o que tem mais cobertura. Provavelmente não vai ser assim dos meus favoritos de todo sempre. Mas utilizarei facilmente. De forma geral, produtos da W7. Super aprovado. Gostei do pó. Acho que gosto mais dos outros que eu tenho. Do cor-de-rosa e do amarelinho. Que é o Banana & Astral Punt. Algo deste género. A paleta gostei muito. Acho que vou utilizar ou vou comprar mais tons. A paleta que eu tenho da W7 é em tons assim de terracota. E eu gosto muito e utilizo muito no dia-a-dia. Portanto, eu consigo ver facilmente utilizar mais paletas desta marca. Este produtinho de sobrancelhas. A do Bray. Super surpreendeu-me. E se resultar bem ao longo do dia. Acho que vai ser daqueles produtos que eu vou utilizar também muito no dia-a-dia. Depois, mais o quê? Produtos de lábios. O Lip Liner. Não foi assim dos produtos que eu mais gostei. É ok. O batom. Gostei muito. Acho que escolhi um bocado mal a cor. Mas gostei bastante. E o Lip Gloss adorei também. Eu adoro este género de gloss assim docinhos. Que dá assim uma hidratação nos lábios. Vamos ver também como é que resulta ao longo do dia. Mas primeiras impressões gostei muito. Se calhar até não é o Lip Gloss que resulta melhor com este género de maquilhagem. Mas consigo ver muito facilmente utilizar isto no dia-a-dia. As bestanas bestiças. Amei. Gostei muito. Gosto muito deste efeito assim mais natural. E eu acho que é isto. O que é que eu utilizei mais? Ah. O produto que eu gostei menos foi, sem dúvida, esta paleta. Da marca Sun Kiss. Acho que não resultou muito bem. Não adorei a fórmula. Não é muito amanteigado. É um bocadinho patchy. O blush até foi o produto que eu mais gostei aqui desta paleta. Mas de forma geral não amei. Mas pronto. E depois as restantes coisinhas. Depois também posso partilhar com vocês feedback. Por exemplo do verniz ou assim. E é isto. E espero muito que tenham gostado do vídeo. Já sabem. Se gostaram deixem gosto. Deixem lá em baixo o meu comentário. Subscrevam ao canal. E ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. 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 Tchau!